Fala galera, seja bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game da vez é o Marvel Super Heroes vs Street Fighter, a pseudo continuação do game X-Pen vs Street que a gente chegou a ver anteriormente. Bom, esse game foi lançado para o Saturno em 98, já com um certo atraso em relação ao arcade, na época já estava saindo Marvel vs Capcom no arcade, e o Saturno estava recebendo a sua versão de Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Mas tirando isso de lado, o Saturno recebeu um excelente corte, assim como foi também o X-Man vs Street, e ele também faz uso obrigatório do cartucho de 4 MB de RAM, e realmente foi um resultado espetacular, no mínimo espetacular. O game é praticamente perfeito em relação a sua conversão para o arcade, temos tudo aí praticamente a mesma velocidade do arcade, praticamente todos os quadros de animação dos personagens, se há alguma perda eu pelo menos não consigo notar nenhuma, e também a troca de personagens, toda a velocidade do arcade, quer dizer, um desbunde completo, o jogo realmente é sensacional. Bom, mas o vídeo aqui não é de baixo papo, o vídeo aqui é de pancadaria, então vamos para a nossa pancadaria diária, o que vocês acham, né? Como sempre, estamos jogando aqui na versão do Saturno, no console real, sem emulação alguma, e vocês estão vendo que eu estou jogando com o meu controle branco, né? Muito bom, adoro esse controle aqui, é um dos melhores controles para jogos de luta que eu já joguei na minha vida, né, cara? Já joguei muitos controles, mas esse aqui é um do, para mim, o meu favorito. Vamos lá? Bom, o último vídeo, a gente jogou o X-Men vs. Street, a gente jogou na dificuldade máxima, né, mas vamos tentar, vamos ver se a gente consegue fazer a mesma proeza aqui no Marvel vs. Street. Ele é um pouquinho mais difícil que o X-Men vs. Street, vamos ver se a gente consegue? Vamos lá, vamos jogar no máximo também, então. Vamos lá, o jogo tem apenas alguns poucos modos de jogo, né, como Survivor vs. Mod, além do arcade, né? Vamos lá direto para o arcade mod. E aí estamos aí na tela de seleção de personagens, em que podemos escolher os nossos heróis favoritos. Eu costumo colocar um personagem do Street Fighter e um com um personagem do X-Men, mas nesse caso desse jogo aqui, cara, eu gosto mais de jogar com os personagens do X-Men, porque realmente um do Street Fighter não me chamou muita atenção nesse jogo. Vamos jogar com o Capitão América e o Hulk aqui. Meus dois personagens favoritos no game. Muita gente gosta do Wolverine, né, eu não sou muito fã do Wolverine, não. Eu até gosto de jogar com ele, mas não é lá um dos meus personagens favoritos. Eu gosto de jogar com um personagem estúpido e com um personagem ágil. Sempre assim. Cara, eu adoro essa animação do Hulk, olha só, cara. O que é isso? O que é que não foi para o alto? Isso! Vamos pensar usando o Hulk. Também é o Wolverine. É como eu estava falando, a animação do Hulk, cara. É uma coisa de louco, cara, esse jogo aqui, cara. Caraca, ele está pegando só uma pontinha ali. Miserável. Então vamos de Capitão América, então. Ah, miserável. Eita! Vou jogar para o alto, moça. Ah, quer saber? Quer ficar de brincadeira? Ah, malandro, ela não está querendo brincar, não, cara. Melhor parar de brincar, cara. Tomei o especial duplo, malandro. E eu estava dando o especial, hein. Só sobrou o escudo do Capitão América no chão. Ah, que isso, Wolverine, que isso. É roubalheira demais, né. Só para você. Toma. O personagem estúpido é bom, ele. Aquele arranca logo com esse tachecão de sangue. Toma, pancadão. O Hulk é o salvador de ficha aqui. E assim, né, como eu estava falando, esse jogo também foi muito bem feito. Ele tem também esse lance de praticamente não existir load no jogo, né, como vocês estão vendo aí, ó. Praticamente passa de uma tela para outra sem carregar nada. Assim como era no X-Men Mets Street, né. Ai. Dojo que na tela, às vezes a gente se confunde, né. Quem é quem. Ah, miserável. Meu Deus. Vou tomar um especial, então. Quer brincar? Então toma. Vou escudir na cabeça. Escudir o adamantio na cabeça. Descudir o adamantio, não. Descudir o adamantio, né. O escudo dele é de vibranio. Meu Deus. Opa. Ah, escatou. Desgraçado. Ah, mentira, cara. Mentira, maluco. Ah. Toma, morre. Maldita. Gamma Wave. Ah, me amarram essa animação no Hulk, cara. Andando muito maneiro, cara. Muito legal mesmo. Jogo muito bem feito, né. Bem polido mesmo. Na época que a Capcom era a Capcom, né. A Capcom era essa mercenária que a gente conhecia, né. Fazia as coisas com carinho, com coração mesmo. Bem que esse jogo aqui, ele não é bem, né. Uma continuação, né. Como muita gente imagina, né. E é mais um... Aqui tem esse lance também, né. Apertar os dois meds, né. Chamar o seu partner pra dar uma pancadinha ali no... Um Ken, maluco. Indemoniado. Pô, no último episódio também. Peguei um Ken indemoniado também, maluco. Chegou a me matar, desgraçado. Tive que resetar o jogo. Começar a fizeram de novo. Ah, miserável. Toma. Morreu. Miserável. O Homem-Aranha vai fazer maldade. Quer apostar? Vai fazer gracinha. Olha só. Cara, não consegui fazer um combo a ele em ninguém. Simplesmente o jogo não deixa aqui, ó. Vai fazer o especial. Ah, tá bom que ele não fez. Malupo. Eu tô tentando fazer combo a ele em ninguém. Ele faz em mim. Melhor não brincar, cara. Vai acabar logo com a raça dele. Toma. Miserável. Tô pulando um pro lado pro outro. Pancadão. Ficar escudindo o Hulk. Pra ficar ligado. E agora os dois grandão também, ó. O Blackheart, né? O coração negro. E o Zangief. Os dois grandalhão também. Eu também gosto de jogar com o coração negro, né? O Blackheart. Ele tem uns golpes muito legais. Fora as animações, né? Muito legal. Ele fica mandando os diabretos em cima da gente. Eu gostava de jogar com ele no Marvel Super Heroes, né? O tradicional, o normal, né? Sem ser versus três. Ele é bem ladrão. Bem robardo lá. Aqui eles já deram uma amenizada nele, aqui. Nossa, não consigo mandar ninguém pro alto, cara. Impressionante como a máquina escapa facilmente de tudo. Meu Deus do céu. Caraca, adivinha onde eu vou parar, né? Adivinha toda hora onde eu vou cair. E agora o Zangief, que não é nada fácil nesse jogo, cara. Você vê? O pessoal do... Não tá brincando contigo, não. Hum, quase que ele consegue, hein? Meteoro na cabeça. Defendiu. Desgraçado. Vai pra lá, Zangief. Sai pra lá pro Pratacur, mano, pá. Que é rude, compadre. Só nombrada. Esse jogo é muito divertido, cara. Eu gosto de jogar ele pra caramba, cara. Eu recomendo. Se você nunca jogou, recomendo conhecer também este jogo, também. Essa pérola perdida, né? Eu ia mostrar... Eu até esqueci de falar do personagem do Norimaro, né? Que tem nesse jogo aí, né? Nessa versão do Saturno ele já vem, inclusive, aberto direto, né? Em outras versões tem que fazer alguns macetes pra ele poder aparecer, né? Ele é um dos programadores da Capcom. Eles botaram nesse jogo aí. É uma zoeira só, cara. O cara, ele é nem muito bom de jogar, não. Mas... Eu esqueci de comentar sobre ele, cara. Eu tava na tela de escolha do personagem, mas eu esqueci, cara. Mas é uma coisa interessante, cara. Ele é bem zoado, os golpes dele. Caramba, maluco. Todo mundo me arrebenta aqui no Zangief. Meu Deus do céu. Caraca! Não consigo mandar ele aqui pro alto centro, sem tomar uma pancada também. E aí, até o Dan tá me arrebentando, cara. O Dan, cara. Ha ha! Nem tô jogando uma dificuldade muito alta, né, cara? Ha ha ha! Tem que tô jogando uma dificuldade mais padrão. Não! Vai tomar! Ha ha ha! Esse especial é muito maneiro. Final Justice! Bom, como eu não tô conseguindo fazer combaia de ninguém, que ninguém tá deixando, vai ser na mão mesmo. Caraca, magia dele, magia dele pega milhões de hits. Ha 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 ha! Como bem que o Hulk não sente dor, né? Grrrr! Hulk esmaga! Hulk cinza ainda por cima. Ha ha ha! E aí, já vamos pra sexta luta. Agora eu vou enfrentar o Ryu e o Ciclope. Dois personagens que usam bastante, né, seus recursos de magia à distância, né? Tem que ter muito cuidado com eles. Exemplo com o especial do Ciclope, né, que é a... Bobaleira pura. Xuxo, desgraçado, cara. Não tomou nada até agora. Esse Capitão América tem um pouco mais só. Ai, meu Deus. Me abri que não tem. Maluco, ele defende absolutamente tudo que eu faço. Capitão América só tem margem enquanto ele tem o escudo na mão, né? Caraca, maluco. Defendeu tudo, mano. Ai, tá que hit, maluco. Escapando de arremesso. Caraca, maluco. Ah, toma, toma. Caraca, o primeiro golpe que ele certa nele, maluco. Que chato, mano. Aí, maluco. Eu não consigo arremessar ele de nenhuma vez. Toda vez que eu arremessei ele, ele deu o tech hit. Ô, miserável, cara. Que chato. Agora ele viu o Ryu roubando tudo, né? Ó, tá pulando o especial já de cara. Vai ficar bonito. Também, o outro que eu adoro ficar fazendo o tech hit, né? Tentar arremessar o tech hit. Olha só, maluco. Fiquei sentado na magia dele. Ah, passar por dentro é sacana. Não entende não, maldito. Ah, finalmente ele não fez tech hit. Pô, ai caramba. Meio que não é sorte, né? Pô, bicho é pelou, maluco. Bicho é pela, cara. Não quiseram morrer, não. E agora é hora de enfrentar novamente o Apocalipse, né? Já enfrentamos no outro X-Megas Street. Ele também é o chefão final aqui. E a coisa funciona mais ou menos igual no X-Megas Street também. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ganhar o Apocalipse mais uma vez, sem dar continuo. Juntando a ignorância do Hulk. A gente tem o Capitão América que pode ser uma escolha melhor, né? Nossa, mano. Caraca, essas orbezinhas são chatas, maluco. Consegui matar com o Hulk. Queria virar com o Hulk. Consegui matar o Apocalipse com o Hulk, então vamos enfrentar agora o Capitão América com o Hulk, né? Para poder ver o final. Ih, não, esqueci. A gente vai enfrentar o MacGolk. Esse aqui é o chapéu final. Olha esse jogo. Caraca, bom, tinha esquecido dele, cara. Nesse aqui é diferente. Quem matar o MacGolk que vai aparecer o final, né? A gente viu o final de que... Caraca, olha, já viu que ele é roubado, né? Totalmente, né? Totalmente roubado. A Kuma já é um troço roubado em qualquer jogo, em qualquer versão de Street Fighter, né? Aqui, cara, é demais, cara. Olha lá. Pegou. Pegou. Nem cumpriu quase nada, né? Ah... Ah... Vou matar com o Hulk. Pega. Matou, maluco. Que sorte, conseguiu matar com o Hulk. E aí vamos ver o final do Hulk, né? Mas não antes de poder bater no nosso amigo. Dar uma espancadinha nele ali. Aqui já não vale mais nada. É mais para a zoeira mesmo, né? Parte da zoeira da história. Cara, impressionante que conseguiu jogar ninguém para o alto. E aí o Hulk encontra o seu amigo Blanca. Você sabia disso? Ninguém sabia, né? Que eles eram amigos. Bom, galera. Com o final do game eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever também. Também não esqueça de dizer nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Tio John jogando nessa série, tá ok? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.